Eu vou tomar um litro de cachaça Pode me chamar que eu vou, eu vou, eu vou beber o uísque Pode me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Beijar a boca e também vai ser amor Eu vou parar de festa, vou sair pra zoeira Tô querendo ver, sou vida bagaceira Larguei os meus amigos, tô querendo mais Já desativei as minhas redes sociais Só não digo que eu não bebo mais Hoje o fim de rapariga que chama eu pra beber Eu vou, eu vou tomar um litro de cachaça Pode me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Beber o uísque, pode me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Beijar a boca e também vai ser amor Eu vou parar de festa, vou sair pra zoeira Tô querendo ver, sou vida bagaceira Larguei os meus amigos, tô querendo mais Já desativei as minhas redes sociais Só não digo que eu não bebo mais Hoje o fim de rapariga que chama eu pra beber Eu vou, eu vou Tomar um litro de cachaça Pode me chamar que eu vou, eu vou Beijar a boca e pode me chamar que eu vou, eu vou Eu vou beber o uísque e também vai ser amor Meu parceiro Lúcio Silva, MS Estúdio, esse é o amor Olá Samba, Rodrigo, Núcio Céu, Núcio Céu Núcio Céu, Núcio Céu 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 Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando Ciúme matando, eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou E pés e mãos atadas, tô, porque eu vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar O amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô me chamando Gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar, beber pra curar O amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando, eu tô te chamando Gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Depende chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Você ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou E pés e mãos atadas, tô, porque eu vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar Valor a saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Voltar, me escutando Eu tô te chamando, gritando O seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Valor a saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Voltar, me escutando Eu tô te chamando, gritando O seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim No tempo de casar A mulher pegava no pé Hoje eu tô sofrendo, ficando com quem quiser Chego na balada e boto logo pra gerar Desse Red Bull e duas caixas de ou de bar No tempo de casar A mulher pegava no pé Hoje eu tô sofrendo, ficando com quem quiser Chego na balada e boto logo pra gerar Desse Red Bull e duas caixas de ou de bar Hoje eu tô sofrendo na balada Não tô valendo nada Não tô valendo nada Só curtindo a vida Só curtindo a vida de solteiro No tempo de vida de solteiro No tempo de casar No tempo de casar, a mulher pegava no pé Hoje eu tô sofrendo, ficando com quem quiser Chego na balada e boto logo pra gerar Desse Red Bull e duas caixas de ou de bar Hoje eu tô sofrendo na balada Não tô valendo nada Só curtindo a vida de solteiro Gastando meu dinheiro Gastando meu dinheiro com as cartas Hoje eu tô sofrendo na balada Não tô valendo nada Não tô valendo nada Só curti na vida de solteiro, gastando meu dinheiro, gastando meu dinheiro com as gata Sou doido do Vasco, doido Regi no Castelo, doido do Castelo, doido do Castelo, tão junto Alô, viu mais, eu sou Você mais ouviu, hein? Sucesso da Condeias O caso foi no Brasil, hein? Dário Rodrigues, em nome de meus CDs, da dança Alguém me falou, não quero acreditar, sei tá ficando com o outro, em menos de um mês eu ocupo o meu lugar Foi fechando outra boca, foge-me se eu te encontrar, foge-me, tô uma louca, te amo demais, não vou suportar Só sei como é difícil, tô arrastando meu chip no chão, ouviu o mundo em razão pra você ligar Ai, 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 você já virou meu vício, não controla o meu coração, você não vale nada Mas quero chamar, é só você me chamar É só você me chamar, é só você me chamar, é só me chamar, esqueço tudo, me entrego toda e a raiva acaba Alguém me falou, não quero acreditar, sei tá ficando com o outro, em menos de um mês eu ocupo o meu lugar Foi fechando outra boca, foge-me se eu te encontrar, foge-me, tô uma louca, te amo demais, não vou suportar Só sei como é difícil, tô arrastando meu chip no chão, ouviu o mundo em razão pra você ligar Ai, 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 você já virou meu vício, não controla o meu coração, você não vale nada Mas quero chamar, é só você me chamar Traga o meu carro na sua casa, a gente se acaba É só você me chamar, é só me chamar, esqueço tudo, me entrego toda e a raiva acaba Só que eu chamar, é só você me chamar, é só você me chamar Por que eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro, se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha, que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Por que eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Pra cima, minha metadeira show Aqui tem swing, Dani Rodrigues Arrumei a mala, mais de uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Por que eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que eu te amo, eu não sei mais, quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Caramba, já passou da segunda hora e eu aqui embriagada, rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram que eu vi no celular, fuxigueiro, foram contar, já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredões tão misturando Hoje eu não vou sair, tá bom no mundo meu, tá bom no mundo meu Já que eu fui fumado, já fui visto, o garçom tá mais um uízo Hoje eu vou me divertir, pra que parar O que tá bom, tá mais eu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar O que tá bom, tá mais eu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Caramba, já passou da segunda hora e eu aqui embriagada, rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram que eu vi no celular, fuxigueiro, foram contar, já tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá bombando, os paredões tão misturando Hoje eu não vou sair, tá bom no mundo meu, tá bom no mundo meu Já que eu fui fumado, já fui visto, o garçom tá mais um uízo Hoje eu vou me divertir, pra que parar O que tá bom, tá mais eu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar O que tá bom, tá mais eu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Mas só profissões Consultora do bolojo Tô com a Regina Cachemo Tô com a Regina Cachemo Tão junto Suza e consultora Se amadas Passa levando ao celular Tão junto Olha a pegada Vamos informar o meu amor Se duvidar ela tem vida própria Eu tive que reparar Qual toque ela se joga Trava e vem devagar É do larinho o que elas gostam Então pode aumentar Que é espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Se duvidar ela tem vida própria Eu tive que reparar Qual toque ela se joga Trava e vem devagar É do larinho o que elas gostam Então pode aumentar Que é espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz o malatão O 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 balatão se joga pro ar Se duvidar ela tem vida própria Eu tive que reparar Qual toque ela se joga Trava e vem devagar É do larinho o que elas gostam Então pode aumentar Que é espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Se duvidar ela tem vida própria Eu tive que reparar Qual toque ela se joga Trava e vem devagar É do larinho o que elas gostam Então pode aumentar Que é espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz o malatão O bumbum faz o malatão O bumbum faz o malatão O balatão se joga pro ar Esse bumbum faz o malatão O bumbum faz o malatão O bumbum faz o malatão O balatão se joga pro ar Esse bumbum faz o malatão O bumbum faz o malatão O bumbum faz o malatão O balatão se joga pro ar Esse bumbum faz o malatão O bumbum faz o malatão O bão vai ser um barato, um barato, um barato, um serão pro ar Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua A gente vive junto, mais de quatro separados Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado Conheço a sua ideia louca de mandar em mim, quem estragou com tudo Se o casamento foi assim Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Casado em casa, solteiro na rua, dores na terra, a culpa é toda a sua Se beber, hoje você é minha única opção Pra pôr um corativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinha O banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Toda a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu afichado quando eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu afichado quando eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero E seu Délio Rodrigues em nome de Nilce e seu Deus Sim, bebê, hoje você é minha única opção Pra pôr um corativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinha O banco do carona hoje tá tão vazio Até bater saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu afichado quando eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu afichado quando eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Alô, lágrido, Noronha, da cor de almas, mestre, luz Sucesso, Dário Rodrigues Você é mais um nosso, menino Pra ser o Vitinho Catarina Tamo junto, meu irmão O vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada O vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada Vá! Vá ver que as porções Marca os cadeirados Minha pegada é decente É diferente das que você já viu Depois que ela curtiu Quer curtir toda hora Chega que é pegada E depois não quer ir embora Depois que ela curtiu Quer curtir toda hora Chega que é pegada E depois não quer ir embora Tem que compartilhar E deixa pras amigas Pegada segura Merece ser dividida Pode ficar tranquila E dá pra todo mundo Hoje eu tô distribuindo Pegada de vagabundo Pro vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada O vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada Minha pegada é decente É diferente das que você já viu Depois que ela curtiu Quer curtir toda hora Chega que é pegada Depois que ela curtiu Quer curtir toda hora Chega que é pegada E depois não quer ir embora Tem que compartilhar E deixa pras amigas Pegada segura Merece ser dividida Pode ficar tranquila E dá pra todo mundo Hoje eu tô distribuindo Pegada de vagabundo Pro vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada Pro vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada Olha aqui pro vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada Pro vovô da pegada Ficou viciada Não quis ser mais esquema Agora quer ser namorada Você vai ouvir seu nome e os que você é esse A mim Se pode dar o riqueza, eu sei saber Aonde foi parar o seu juízo? São quatro da manhã, daqui a pouco o livro cítico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Se era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor das forças de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor das forças de novo De novo, de novo Aonde foi parar o seu juízo? São quatro da manhã, daqui a pouco o livro cítico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Se era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor das forças de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor das forças de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor das forças de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor das forças de novo De novo, de novo, de novo A esse estúdio, então, a será Essa é mais um nosso, hein? Sucesso da Rodríguez Vamos cá! Tava sofrendo sozinho, depois que ela me deixou Com o vazio no peito, acho que isso era amor Depois que eu te conheci, minha vida começou a mudar Você agora é minha amiga, minha parceira pra desabafar E em você eu posso confiar Só você me faz acreditar E na vida tudo tem sentido E só basta a gente sonhar Eu tô falando é da cachaça Só você me faz feliz Eu posso até acreditar Que não vai abandonar Pode me fazer chorar Mas não vai me deixar Só você me faz feliz Só você me faz feliz Só você pra me consolar Se mais um nosso, hein? Sucesso da Rodríguez Eu tô falando é da cachaça Eu tô falando é da cachaça Eu tô falando é da cachaça Só você me faz feliz Eu posso até acreditar Eu posso até acreditar Que não vai me abandonar Pode me fazer chorar Mas não vai me deixar Só você me faz feliz Só você pra me consolar Só você pra me consolar Não tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Não tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está nos procurando O dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele ia andar dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Que eu faço contigo Quando faço amor Que eu faço contigo Que eu faço contigo Que eu faço contigo Que eu faço contigo Não dá pra esconder O nosso amor O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Não tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema Mas o problema é seu marido Que está nos procurando O dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele ia andar dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Me vá me embora amor Deixe esse cara, por favor Me vá me embora amor Deixe esse cara, por favor Me vá me embora amor Deixe esse cara, por favor Me vá me embora amor Deixe esse cara, por favor Pizzaria Cantinho da Pizza Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Esperar mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota um amor da boa Vamos curtir a noite de patroa Trazará uns boy beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E bota um amor da boa Vamos curtir a noite de patroa Trazará uns boy beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu Por que sofre ser e não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança e que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, medo, som E bota um amor da boa Vamos curtir a noite de patroa Trazará uns boy beijar na boca Aproveitar a noite fica louca E bota um amor da boa Vamos curtir a noite de patroa Trazará uns boy beijar na boca Aproveitar a noite fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Um abraço, emissor Dario Rodríguez E não me digam se o seu ex Música 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 Música